A motorista da moto teve ferimentos leves. Ela caiu durante seu percurso no momento em que iria convergir sentido Rua Doutor Jeremias Erbini. Enquanto tentava subir a rua, foi fechada por um carro que também ia subir. Acidentes assim são reflexos da falta de estrutura do cruzamento. E os comerciantes que presenciam esse tipo de cena a todo momento reclamam. Está uma vergonha, cada cinco minutos é uma freada. Hoje o acidente, graças a Deus, não foi muito grave. Tudo está complicado. Não pare ali no chão, as pessoas não enxergam, passa direto. Quem vem ali da ponte também entra com tudo. Então está muito perigoso isso daqui. Tinha que ter um semáforo, uma mudança aqui urgente.